A Embaixada de Israel em Angola proporciona para várias crianças um Natal solidário aqui no Centro Comunitário Juvenil de Ramírez. O Flash está aqui para levar até si os melhores momentos e, claro, mostrar o sorriso de cada criança que aqui está hoje. Bem-vindos ao Flash! A Embaixada de Israel juntar este número de crianças para proporcionar um Natal solidário. É uma iniciativa da Embaixada de Israel, apoiando conjuntamente com um organismo que se chama Comunidade Filantrópica e com membros da Comunidade Israelita cá. O Embaixador não pensou que ia ter um marco tão lindo e tão imponente com 500 crianças tão felizes neste momento. Como administrador comunal dos Ramírez, como é que vê esta iniciativa por parte da Embaixada de Israel? Um gesto muito valioso de solidariedade que expressa o sentido de humanismo que a Embaixada de Israel tem na pessoa do Senhor Embaixador veio para aqui junto da comunidade do Ramiro, onde congregámos 500 crianças. A nossa estimativa era de 500, mas neste momento estamos com 720, então estamos aqui a tentar fazer um joguinho de cintura para todas as crianças serem daqui satisfeitas do Campeonato de Natal. O que vocês se prepararam em termos de atividades recreativas para esta tarde de Natal? Bem, nos preparámos brincadeiras infantis, como os jogos, brincadeira das cadeiras, preparámos também música, desfio de moda. Como é que está a correr esta festa de Natal? Está a correr bem, mas estou um pouco triste. O meu filho recebeu a boneca, eu acho. Recebeu a boneca? Recebeu a boneca. É o teu filho? Sim. Então depois tens de ver uma mãe e provavelmente trocar, porque eles estão furrados e não dá para ver o que é que é. Dá para ver, tá, tá. Do ponto de vista está a correr muito bem, as crianças portaram-se muito bem, estão muito felizes por partilhar este momento que é de filantropia e ao mesmo tempo da alegria. Música Estão aqui a fazer o que vocês hoje? Vemos a receber brinquedos. Nós viemos aqui para festejar o dia do Natal. Eu vi assistir os dançarinos. Também vim aqui para festejar o dia do Natal. Com as outras crianças? Dá pão. Minha mãe me mandou vir aqui para festejar. Ah, por quê? Por causa do Natal? Ah. E tu viste aqui fazer o quê? Vim conviver a festa do Natal. Com as outras crianças também? Sim. E como é que está com essa festa do Natal? Já fizeram o quê vocês? Já almoçaram e bebemos gasoso. Agora estamos à espera do brinquedo. Ah, essa é a melhor parte, não é? Qual é o brinquedo que a gente bebe? Boneca e boneco e o carro monta também. Tudo isso? Sim. Comemos, bebemos sumo, fazemos digestão. Toda a vida com esta cabra cega, sem partar. Vamos dançar, para animar. Então o rei me passou assim, vamos cantar. Tá cheio de vergonha por quê? Por que estou me vergonha? Nunca fiz entrevista na minha vida. Nunca fiz entrevista na minha vida. Nunca fiz, então é o primeiro dia. Bata aqui, é o primeiro dia a fazer entrevista por flash. Quantos anos tens? Oito. Como é que te chamas? Daniela. Então és a princesa Daniela. Tens aqui uma coroa de princesa. A coroa da minha amiga. O que é o Natal para ti, Daniela? Natal é o quê? O Natal é uma coisa muito especial. O Natal para mim é uma coisa muito incrível. Para crianças se divertirem, passear, festejar, partilhar. Para mim o Natal é muito bom para festejar, partilhar e brincar com os outros e falar tudo do Natal. Tem muito significado, mas o mais importante é a reunião entre as famílias. e a todos os braunos. É o mais importante. Em poucas palavras, é o dia que celebramos o nascimento do Menino Jesus. O que é que não pode faltar no Natal? O Natal não pode faltar, talvez o bacalhau, o sarrasco, a caldeirada, salada fria entre outros. Para mim é o bolo rei, gosto muito do bolo rei, não pode faltar. O Natal não pode faltar nada, principalmente alegria, paz e amor. Com quem devemos passar o Natal? Com a nossa família. Vamos cantar, vamos pular, vamos brincar no jardim da celeste. Vocês sabem dançar? Sim! Então dançem ao som dessa música? Não, essa música é muito podre! O que? Essa aqui é música para a vossa idade? Não! Crição com duro! Não, essa música sabe como se dança, dança assim, super fantástico, fazem isso, vamos, dançem. O mundo fica bem mais difícil. Hoje é assim que se dança, não é só cultura não. Está aqui a fazer o que hoje? Vamos festejar o nosso Natal. Então grita Feliz Natal! Feliz Natal! O que vocês já fizeram? Fizemos muitas coisas. Brincamos, festejamos com as outras, partilhamos com os outros. É fantástico, as crianças, a sua alegria é expressa no rosto. Estão a brincar, estão a comer, estão a fazer tudo o que elas gostam de fazer, estão a divertir-se. E pensamos nós que esse é um objetivo que se pretendia alcançar. Graças a Deus correu tudo muito bem, conseguimos presentear todas as crianças e ter aqui um momento muito positivo. Qual é a importância para si de um momento como este para as crianças? Para mim é o que eu digo sempre, amor ao próximo. A grande importância é sentirmos tocados pelo amor ao próximo. Porque hoje sou eu que estou a dar um brinquedo para esta criança, amanhã alguém pode dar a minha filha. Então eu acho que esta ligação que nós temos com um outro ser é muito importante. Este amor, esta ligação do amor ao próximo, devo provar de ser a nível da juventude e da sociedade angústica. Qual é a mensagem de Natal para as outras crianças que estão lá em casa? Feliz Natal! Feliz Natal aos crianças e desejo que vocês sejam muito felizes. Desejo boa festa a todos e que sejam felizes. E tu? Boa festa! A mensagem que eu vou deixar a todas as crianças que estão nos a ver neste momento é Feliz Natal a todos vocês. Desejo a todos vocês muita paz, muito amor e acima de todo, união. Um Feliz Natal e que no fundo do meu coração desejo que Deus leva aos lares de todas essas crianças felicidade, alegria, que possamos todos transitar para o próximo ano com saúde, convivendo no seio das nossas famílias com muita alegria e paz no coração de todos. Muito obrigada e Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Vamos mandar um beijo, vai!